às vezes nós achamos que o fato de Jesus estar presente a gente pensa que as coisas tem que se resolver imediatamente às vezes parece que o tempo de Deus não é o nosso tempo e definitivamente não é o nosso tempo a gente age pelas horas que o relógio nos informa Deus tem o tempo perfeito, ele tem o tempo cairóis pode ser que falaram ao teu ouvido ou o seu coração, como disseram para Jairo pare de incomodar o mestre não adianta mais clamar porque não tem mais jeito a tua filha já morreu talvez você olhe para as situações ao teu redor e pense ah, eu acho que não tem mais jeito as coisas não vão mudar, não vão voltar a ser como eram é verdade, não vão voltar a ser como eram porque serão melhores porque Jesus está presente e no tempo certo, assim como ele disse para Jairo ele diz para você, não temas, crê somente ouça o que o Senhor te diz não acabou espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim mas não terminou se enganou quem pensou que a história findou se equivocou eu vou mostrar para quem achou que terminou eu vou deixar pensarem que o projeto falhou eu vou chegar depois só para impressionar eu estou montando um contexto porque eu quero impactar eu já lhe aviso logo não pense que morreu que a história acabou e que você perdeu eu vou entrar no ambiente para operar com os olhos da fé comece a enxergar que ainda tem vida aí e mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é para desistir mas eu estou dizendo ainda existe vida aí ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo para você ainda tem vida aí vai voltar a viver existe vida aí a última palavra na tua vida quem tem é o Senhor querido não importa o que dizem ao teu redor o que importa é o que a palavra do Senhor declara eu vou mostrar para quem achou que terminou eu vou deixar pensarem que o projeto falhou eu vou chegar depois só para impressionar eu estou montando um contexto porque eu quero impactar eu já lhe aviso logo não pense que morreu que a história acabou e que você perdeu eu vou entrar no ambiente para operar com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí e mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é para desistir mas eu estou dizendo ainda existe vida aí ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo para você ainda tem vida aí vai voltar a viver existe vida aí ainda tem vida aí ainda tem vida aí ainda tem vida aí ainda tem vida não acabou ainda tem jeito não terminou deixa pensar que vai ficar que vai ficar como está eu vou chegar depois mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução descansa e acalma o teu coração eu vou chegar vou trabalhar eu vou ressuscitar ainda tem vida aí e mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é para desistir mas eu estou dizendo ainda existe vida aí ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo para você ainda tem vida aí vai voltar a viver existe vida aí oh yeah existe vida aí creia tão somente existe vida aí existe vida aí e aí e aí Obrigado.